O auditório do Museu de Arte Contemporânea Nádir Afonso, em Chaves, foi palco da apresentação do livro Nádir Afonso, o pintor de cidades geométricas, no dia 29 de maio. A abertura da apresentação do livro, presidida por Francisco Mello, vice-presidente da Câmara Municipal de Chaves, ficou marcada pela atuação de 35 alunos do Grupo Coral da Escola Nádir Afonso. Maritza Dias, coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Abertas, apresentou a obra. Com a minha paixão pelo Nádir Afonso, eu pensei porque não é uma biografia sobre o ícone da cidade de Chaves. Raquel Ramos escreve para jovens e crianças uma tarefa difícil, como a própria escritora Subunha. É mais difícil do que possamos pensar. Implica que tenhamos consciência daquilo que estamos a fazer e da responsabilidade que significa estar a escrever para eles, não só pela mensagem que transmitimos, também pela forma como o fazemos. No caso da biografia sobre o Nádir Afonso, há aqui um aspecto educativo, não é? Que tentámos trazer para a profissionalidade e também o percurso que fez, um percurso invenciável que fez, e o que isso representa para os próprios jovens. Escrever sobre Nádir Afonso implica consultar muitas fontes. Ali bastante, cerca de 20 livros, entre os quais alguns catálogos de exposições. Também pesquisei na internet, existe um documentário sobre o Nádir Afonso, construído nos anos 90, que também ajudou muito. A minha pintura dessa altura era uma pintura, o objetivo era uma pintura naturalista. E depois do naturalismo passei ao expressionismo, já aqui, e depois ao surrealismo, e depois pouco a pouco entrei na pintura abstrata, mas já muito mais tarde. Já nos últimos anos de vida, o Nádir deu uma entrevista bastante completa, e, portanto, tinha fontes suficientes, principalmente em livros. Depois, para complementar todo o trabalho que já tinha feito de pesquisa, fiz uma entrevista à doutora Laura Afonso, que acabou por mudar ainda mais pormenores sobre a sua vida. Paralelamente à apresentação de Nádir Afonso, o pintor de Cidades Geométricas, está a decorrer uma exposição da sua obra no Museu de Arte Contemporânea Nádir Afonso. Os objetivos da mesma são classificados pelo comissário da exposição, António Choupina. O objetivo foi também entender Nádir Afonso não só como o grande pintor que é, mas o seu início como arquiteto e como acaba a sua vida, não é? Já, como este pintor, de uma obra potentíssima, como podemos ver aqui no Museu. Aqui temos, no fundo, a evolução desde o seu trabalho em Paris, com o Le Corbusier como arquiteto, com o seu trabalho com o Niemeyer no Brasil, até uma fase de trabalho que são quadros de cidades, são as cidades geométricas, a abstração e a desconstrução das cidades através do que Nádir chamava o movimento cinético, ou seja, observar as formas abstratas platónicas através de um movimento e da sua construção e desconstrução na tela. Aqui temos muitas cidades, por exemplo, algumas imaginadas, particularmente as da Ásia, onde não pôde viajar, mas muitas que Nádir visitou pessoalmente. São todas cidades reinterpretadas, reinventadas por ele. A sua visão arquitectônica influiu na tua carreira como arquiteto? Sim, definitivamente, porque ao fim de ter que estudar a obra, não é? E de entender, aqui Nádir cria um ponto de relação com muitos arquitetos fundamentais da Escola do Porto, nomeadamente Fernando Tavra, na questão da Casa sobre o Mar, no próprio edifício do arquiteto Álvaro Siza, que constrói a fundação, e portanto tem esta relação da geometria do edifício-ponte. Esta ideia é sempre de um edifício que levita por cima de uma paisagem ou de uma cidade. É sempre algo que é um contínuo, desde a Ponte Romana de Chaves à Pontes de Paris, a este edifício, que é um edifício-ponte também a flutuar por cima do rio, a esta ligação que inspira qualquer arquiteto, inevitavelmente. Ele tinha um ponto de vista muito específico, um ponto de vista nem sempre reconhecido no seu momento, como é normal para a maioria dos artistas, não é? Até porque o que lhe dava dinheiro na altura era a arquitetura, e ele o que queria ser era pintor. Sim, é verdade. Mas foi algum acidente nisso. É que eu fiz um requerimento às Belas Artes do Porto como candidato a candidatar-me para ser aluno de pintura. E encontro um funcionário, até logo à entrada. Eu não cheguei à secretaria. À entrada, o que é que o senhor deseja? Eu vim a me inscrever num curso de pintura. Aí ele pegou o número de requerimento e eu... Oh homem, então o senhor tem o curso dos liceus e vai para a pintura. Vai cursar o curso de pintura. Oh homem, inscreva-se na arquitetura. Tem mais futuro. E foi assim, eu fui levado por aquela informação, por aquele medo que me meteu aquele funcionário. E eu fiz o meu curso de pintura, o meu curso de arquitetura, contra a vontade. Eu pintei sempre. Eu fui sempre pintor. E, portanto, ele trabalhava na arquitetura sempre numa mediação entre a pintura e a arquitetura. O próprio Le Corbusier foi generoso e dava-lhe o mesmo horário que ele, ou seja, podia pintar de manhã e só fazia a arquitetura da parte de tarde. E recebia na mesma como se trabalhasse de manhã, mas ficava em casa a pintar. Foi um homem com sorte. Foi um homem cheio de sorte desse ponto de vista, assim, muito feliz. E depois, claro, não é? O Le Corbusier, como o mestre de todos nós e o mestre de Niemeyer, depois. Niemeyer vai receber de braços abertos o Nadir, vai pô-lo como responsável do Parque Ibirapuera, que é o grande plano de São Paulo, não é? E tudo isso, todas essas cidades, todas essas aproximações à arquitetura vão justificar muito do que é a perspectiva pictórica do ponto de vista da interpretação das telas, não é? Sempre como cidades abstratas, como movimentos no espaço. Achava você que Nadir Afonso foi um profeta na sua terra? Acho que foi um profeta na sua terra, mas como se costuma dizer, não é? Ninguém é profeta na sua terra, pelo menos no momento. Hoje, talvez seja, espero que seja para muitos anos no futuro, e merece, porque tem muitos planos para Chaves que nunca foram concretizados. Alguns deles estão aqui na exposição, para as Termas, por exemplo, em que ele quase reinterpreta Chaves como uma espécie de Veneza. Veneza era a cidade de onde ele parte sempre que ia de viagem. Então ele parte de barco para o Brasil a partir de Veneza, escreve uma carta para os seus pais aqui em Chaves, despedindo-se da Europa e indo para um novo mundo, não é? E então Veneza, que aliás temos aqui ao fundo um quadro da Praça de São Marcos, ele acaba por desenhar muitos dos planos urbanos daqui de Chaves, quase como se fosse a água de Veneza, não é? Atravessando-no as gôndolas pelo rio, e as próprias cores, são muito próximas das cores dos seus quadros. Portanto, há toda uma parceria que ele tenta criar as Chaves como a Veneza do Norte de Portugal.